As feiras livres, que há muito fazem parte da rotina e do jeito carioca de ser, agora são consideradas patrimônio cultural de natureza imaterial do Rio. A lei que decretou o tombamento foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado. O autor da medida é o vereador Luciano Vieira. Uma atividade que faz parte do cotidiano das pessoas. Em todas as regiões da cidade, é possível encontrar uma feira livre. Domingo, na Grora. Segunda, Jardim de Alá. E terça-feira, General Zora. A clientela que frequenta as feiras é variada e também exigente. Eu gosto de ver, de escolher, de olhar. Aí, na hora que eu decido o que eu vou comprar, o que eu vou fazer. Tem muita variedade, qualidade. De acordo com historiadores, as feiras livres surgiram na Europa na Idade Média e eram ligadas às festividades religiosas. Isso era feito ainda muito antes do desenvolvimento do capitalismo, sem ser uma relação monetarizada ainda. Ainda baseada no que a gente chama de escambo, de troca de produtos. Só que esse processo se desenvolve muito e ganha muita força na Idade Média. Sobretudo num período conhecido como Baixa Idade Média, a partir ali do século X, onde havia um risco eminente de invasões, de guerras. Então era importante que as cidades fortificadas, conhecidas como Burgos, tivessem o desenvolvimento do seu comércio. Aqui no Brasil, a origem é incerta. A atividade ganhou força em nossa sociedade com a transição da vida agrária para a urbana. A Câmara Municipal aprovou uma lei que tomba, por interesse histórico e cultural, às feiras livres e as declara patrimônio cultural de natureza imaterial. Atualmente, 164 feiras estão em atividades na cidade. Outra coisa interessante é o reconhecimento dessa tradição como um patrimônio cultural e material da nossa cidade e da nossa sociabilidade. É muito interessante entender como o desenvolvimento das feiras trazem ainda e preservam ainda essa tradição em meio a uma sociedade globalizada com desenvolvimento e com comércio, inclusive de delíveres, de entrega com uma certa facilidade. Francisco, da Banca de Peixe, é feirante há 30 anos. Preço bom, preço todo dia, então acho que isso é uma das maiores qualidades que a gente tem. O vendedor de frutas encontrou na feira uma oportunidade de trabalhar como autônomo. Eu já trabalhei de carteira assinada e decidi vir trabalhar por conta própria. O senhor Valdir, vendedor de sardinha, dá a receita de como preparar o prato. Limão, alho e sal e o óleo bem quente, não tem segredo. Tem gente como a professora de educação física que vai ao local toda semana só para comer o pastel da Banca do Bigode. O importante é comer o pastel do bigode e meu filho também come comigo. Vem para a feira, galera!